Um peixe congelado, pino de boliche, ratoeira, uma galinha de borracha, mais para a esquerda, aí, aí, não servia, óculos engraçados, eu nunca vi isso antes em minha vida, bazuca, eu tenho licença para isso, foto da mulher do Calloway, que? Me liga, amor, Margaret, seu filho da mãe, poxa, pensei que tinha senso de humor, afinal de contas, você se casou com ela!